Elegante, atual e versátil. A nova coleção da Hugo Boss, disponível aqui no Park Shopping, é feita para o homem que precisa estar bem vestido em qualquer ocasião, inclusive nos momentos de lazer. Se você pensa que a marca alemã é sinônimo de ternos, está muito enganado. Com as peças da linha casual, é possível criar looks descontraídos, apostando em cores mais fortes ou em tons mais neutros. O azul, o branco e o preto estão presentes por aqui, mas o que falar da combinação do verde com o cinza na proposta blazer e bermuda? A liberdade dos movimentos é garantida graças ao stretch tailoring, a mais recente inovação em alfaiataria, que faz parte também do terno, peça essencial do guarda-roupa masculino. Hugo Boss Park Shopping, o passaporte para a moda contemporânea.